Fala galera, beleza? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui o volume, deixa eu sentar bom. Vamos lá galera, dessa vez eu estou usando o controle no bluetooth, tá? Pra que a gente pare de nubar, certo? E antes de começar... Ué? Não, tá certo, por que que eu, hein? Por que tem um botão aqui, mas... É, enfim, antes de começar, deixa eu trocar aqui, vamos upar um pouco o... Ai, eu vou ter que trocar, peraí, tem que trocar aqui de posição esse, o fast forward. Tá, eu coloquei lá pra baixo, acho que ali embaixo não vai ter nada pra atrapalhar, deixa eu colocar isso aqui pra cá, inclusive, ok? Certo, vamos upar um pouco o... Deixa eu guardar aqui, inclusive, o master. Certo. Vou curar aqui. Ah, vamos upar um pouquinho o Litten, né? O Lucas e o Grovile, né? Deposit. Aqui. Box 1, beleza. Vamos upar um pouco esses dois, por que? Ah, como eu falei, a gente vai precisar de um level um pouco mais alto no Grovile, tá? Pro segundo ginásio. Certo. Vou bater nos treinadores ali embaixo. A gente vai precisar de um... De um level um pouco mais alto, né? No Grovile. Ah, filho de uma égua, cara. Ah, vai tomar um segundo, então. Porque eu vou mal de tudo, caralho. Ah, já que ele já está com o ataque que a gente precisa, né? Que é o ataque do tipo inseto. Certo, deixa eu fazer aqui algumas lutas. Tá, vai ficar sempre sem som quando a gente acelerar, porque é mais prático, né? Ah, tá. Ele é Dark. Não, ele ainda não é Dark, quer dizer, né? Nossa senhora, me arrebentou na porrada aqui, mano. 165 de XP, beleza. Makurita. Makurita com essa aposta, esse ataque maldito. Eu devo descobrir aqui... Qual que é o Pokémon na grama que me dá mais XP. Porque lá atrás a gente tinha o Puzzle, né? O mesmo Puzzle, mesmo level não tão alto assim, né? Ele dava 150 de XP. Então a gente tem que descobrir qual Pokémon que é desse estilo aqui, certo? Pra que a gente possa tentar ir atrás dele, né? Pra gente ganhar sempre muito XP. Certo, deixa eu... Ah, eu tinha que ter tirado o Lucky Egg, ó. Tá, vamos lá. Vamos tirar, vamos lá pegar o Lucky Egg. Do... Do Marston. Certo. Pra gente poder, como eu falei, né? Ganhar um pouco mais de level, né? Eu acho que eu vou tentar ganhar level dentro da caverna. Porque talvez a caverna seja melhor pra ganhar esse level, né? O problema é que eu não vou poder ir muito longe da caverna. Não vou poder completar ela ainda, porque eu não quero... Ah... Perder, né? Não posso perder lá dentro. Não quero, na verdade, né? Ah... Tá, pega aqui o item. Eu tô me confundindo um pouco ainda nas teclas, mas tudo bem. Ah... Não tá, bota no Growl Vile mesmo. Como eu falei, o Growl Vile vai precisar ser... O nosso... O nosso mais evoluído agora, mais upado, né? É, como eu falei, eu não vou conseguir passar a caverna. Eu vou acabar perdendo se eu tentar passar ela completa. Certo. Por causa do Marston, né? A gente tá sem ele, então... Eu vou conseguir deixar o Growl Vile no vinte e poucos, pelo menos. Acredito que já vai ser o suficiente pra ele ir perto do trinta, talvez. Acho que já vai ser o... O suficiente já pra gente poder encarar o segundo ginásio e... Né? Ah... A team Dark Warship aqui. Certo. Vamos lá. Tá, ele... Ainda bem que... Né? A gente tá com o Litem primeiro. Porque esse... Esse elefante, ele é metal. E esse Geodude, ele é pedra elétrico, né? Ah... Tá, vamos trocar aqui, então, pro... Pro Chateau. Pro Chateau Monet. Nossa Senhora. Tá, eu só tenho o Mega Drain, né? Que pode ser... Que é super efetivo. Beleza. Mas aí, recuperou tudo. A questão é que agora ele ficou paralisado, né? Opa! Double Kick. Double Kick no lugar do Leak, né? O Leak não vai ser útil pra gente agora. Beleza. Botar a musiquinha... Botar a musiquinha de volta. Tutututum. Prapapará. Prapapará. Beleza. Opa! Ah, cacete. Tá, deixa eu ver com o XP que eles estão dando aqui. Ótimo. Não morreu com o ataque. Tá, 77. É um pouco mais do que lá fora, né? Rarebone. Vou encarar a galera aqui. Os treinadores, né? Pikachu. Tá, Five Fang. Acho que Five Fang não é um dos melhores ataques que a gente pode... usar agora, mas não é o que nós temos. Electric. Porra, paralisou. Eu não queria usar ataque físico porque eu não queria paralisar. E aí paralisou do mesmo jeito. Tá, Fury Cutter. Não tem... Não tem muito o que usar outro ataque, né? Ah, tá. Morpeco, cara. É, o Morpeco tem que ser o Fury Cutter, né? Porque ele é Dark. Ah, vai, morre desgraça. Morre, filho de uma égua. Aí, morreu. 688 DXP. Deixa eu... Deixa eu voltar... Lá no centro do Pokémon. Pra poder curar. Deixa eu curar aqui, inclusive, um pouco. Que é pra reviver o item, né? E tirar a paralisia também do Gravail. Nossa, assim. É quase que eu faço merda aqui. Ah, que eu preciso comprar itens. O problema é que eu também sempre vou precisar ter... Se bem que agora eu não preciso mais ter Pokébolas, né? Pelo menos por enquanto. Porque o nosso próximo inicial, que é o Torchic, né? Que a gente vai ganhar. A gente vai pegar. Ele é dado. Ele não é capturável, né? Então... Eu acho que agora eu vou poder juntar a grana pra poder... Poder comprar os itens. Deixa eu ver quanto de grana que a gente tem. Nós temos 4.700, né? 4.700 é foda. Depois lá em cima eu acho que eu vou fazer, né? A manha, né? A tática de ganhar um milhão de granas, né? Que é lá na... Você fica só lá na cidade, lá na frente. Lá no final da história, aí. Aí complica um pouco, né? Tem que chegar até lá. Só pra isso. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Sai, me atrapalha não, caralho. Quero pegar os itens. Pegar os itens. Isso aqui vai de primeira. Tranquilaço. Daqui a pouco eu acho que o item evoluiu. Eu acho que o item evoluiu no 18. Eu acho que é 18. Ok. Várias habilidades. Várias habilidades aí do Yamask. Morreu. Não, é no 17 que ele vai para a Torakete. Certo. E depois qualquer outro? Eu nunca lembro o nome do outro. Da última evolução. Duskball. Ela é boa. Com inimigos, ó. Com pokémons do tipo Dark. Certo. Beleza. O cara da Motoka. Ah, tá. É, cansa. Não tem muito o que usar mesmo. Beleza. Vou pro 19 ali. Preciso... Preciso ter ataques do tipo Ground. Pior que eu acho que o único que a gente vai conseguir pra ter ataques bons do tipo Ground... Ou vai ser o... Ou vai ser o... O... O Marston primeiro, né? Virando Swampert. Ou... Lá na frente o Tortera, né? Tortera, ele... Tem bons... Ai, cacete. Ele tem bons ataques do tipo Terrestre, né? No caso, o melhor. Que é o Earthquake, né? Ah, tá. Jellicent. Não, é Furlish. Acho que o Jellicent é o outro. Eu não lembro. Nem sei. Eu tô falando Jellicent, mas nem lembro que Pokémon é o Jellicent, né? Ah, Stuff Rock. Stuff Rock talvez fosse interessante, né? Tá. Eu só vou até aqui embaixo, só. Só vou bater nesse carinha aqui. Certo. Ah, Ferro Seed. Só vou bater nesse carinha aqui. A gente já volta pra pegar o Marston. E seguir em frente, né? Beleza. Carbrink. Carbrink. O único ataque que a gente tem é justamente o único ataque que pode ser útil aqui. Beleza. É aqui. Que é um pouco mais complicado. A gente vai ter que render aqui com o Furcutter. Beleza. Então, de XP. Eu tenho o Escape Rope. Eu acho que não tenho, não, né? Não tenho, não. Seria mais interessante. Seria bom se eu tivesse mais interessante, não, né? Seria bom se eu tivesse. Uma Wild. Beleza. Eu tô pensando aqui na possibilidade de a gente conseguir o Piplup, né? Que é o último, o último, o último inicial que a gente vai pegar pro nosso time. E, caralho, eu tô falando aqui, já foram 10 minutos de vídeo. Puta merda. Mas qual é o último inicial que a gente vai levar no nosso time? Porque ele é do tipo metal, né? No, no Empolion. Então, se der... Eu não lembro se dá. Depois eu vou ter que dar uma estudada maior de novo, né? Pra lembrar das coisas. Mas, é... Lembrar se dá pra conseguir o Piplup. Antes do ginásio de tipo fada, né? Tá, eu não trouxe também nem repel, né? Tá, deixa eu colocar ele na frente. Se der pra conseguir ele antes do ginásio do tipo fada, vai ser bom. Porque, se eu não me engano, pra chegar no ginásio do tipo fada, do tipo gelo, a gente precisa passar, né? A gente é obrigado a enfrentar o ginásio do tipo fada. Eu não lembro se isso. Eu sei que a gente tem que enfrentar o... A gente tem que passar, na verdade, né? Pelo ginásio do tipo água. Não passar de enfrentar, de vencer, né? Mas passar lá, na cidade do ginásio do tipo água. Pra poder ir pro ginásio. Oh! Oh! What the fuck? Que isso? Eu matei! Não! Pera aí, deixa eu usar de artimanhas aqui. Cadê? Onde é que era, mano? Eu esqueci aqui. Rewind. 10 segundos. Tá. Cara, eu acho que eu não tenho nenhum ataque que vai servir. Não, eu preciso capturar esse Pokémon aqui, cara. Só pra ter na box, tá ligado? Porra, um shine. E o que eu falo do meu café esfriu? Que coisa horrível. Ah, tá. O Ember não deve matar. Tomara que não mate, né? Ah! Tancou, tancou, tancou. Beleza. Sublime, sublime, sublime. Um, dois, três, e... A B segura pra baixo. Funciona. Funciona! Funciona! Eu não acredito. No último. É um corno, né? De novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, e... A B segura pra baixo. Vai. Vai. Mais um. Mais um. Isso. Nunca subestime o poder da mandinga de A B segura pra baixo. Consegui nos campotões. Ah, um shine, cara. Caralho, cara. Poucas vezes isso aconteceu nesse jogo, viu? Poucas vezes. Ok. Quer dar um apelido pra sublime? Não. Eu lembro que uma das poucas vezes que isso aconteceu foi com o Tepig, né? Uma das poucas vezes. Tá, dá um ice punch aqui. Beleza. Então é que a gente não precisa usar o sublime, né? Já que a gente não pode usar o sublime. É, mudshot. Não tem muito o que usar com o TELJ. O Furlish, não. Muddychota. Muddychota. Beleza. O Roar. Cara, o Roar... Pode ser interessante. Eu vou levar. Eu vou colocar o Roar. Por quê? O Roar é um ataque que faz com que ele troque de Pokémon, né? O rival troque de Pokémon. O rival é o inimigo, né? Vamos dizer assim. O treinador. Ele seja forçado a trocar o Pokémon, né? Ele se assusta o Pokémon, né? Então pode ser um ataque bem interessante. Caso a gente já passa algum perrengue com algum Pokémon, né? Tá, ice punch. Não tem muito o que usar. Oi, cara. Ele tomou crítico ainda, velho. Vinte e nove. Vinte e três no chato. Beleza. Leaf Blade. Eu vou tirar... Ah, cara. Eu vou tirar o Pursuit. Eu vou deixar o Mega Drain. O Mega Drain pode ser interessante pra gente. Beleza. Ah, D-Danny. D-Danny. Beleza. O pessoal só tem um, ainda bem. Que é o Delmise. Ah, não. Tá. Ele é Dragão. O Dragão toma só de um tapa de gelo. Um tapa de gelo. Na cara. Tapa no soco, né? Mas enfim. Ah. Tá. É o Sand Guest. Toda vez eu esqueço que os Pokémon são dois tipos. Eu pensei que ele é fantasma, tá ligado? Mas ele também é terrestre, né? Terrestre. Ou pedra. Esqueci o que ele é. Acho que é terrestre. Cara, o Ice Punk tá levando quase todo mundo aqui, velho. Quando ele ataca, né? Quando ele resolve atacar, né? Muito obrigado. Beleza. Detect. O que não precisa muito a gente ter... De escolher algum ataque pro Sublight. Porque a gente não vai usar o Sublight. Onyx. Aqui é que começa a dor de cabeça. Certo. Aqui que começa. Eu esqueci de novo... Qual que é o... A sequência. Eu acho que era esse aqui. Você deixa ativar? Sim. Peraí. Ai, meu Deus. Tô ligado com essa porra. Tá, tá, né? Ah, tá. Agora eu acho que é esse daqui. Sequência incorreta. Reiniciou. Oh, porcaria. Tá. Ah, e também tem esse pequeno problema também, né? Tá. É esse aqui, então. Sequência incorreta. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando eu passo essa merda, eu volto. É que é mais prático assim. Amém. Depois de umas 50 atrativas eu lembrei. É essa pedra aqui. Essa daqui. Aí você vem nessa. Vem pra essa. E aí você vem aqui. Beleza. Por que que tem esse símbolo? Eu não faço ideia. Mas tem um símbolo. Então abre o buraco. Entra no buraco. E beleza. Ele vai tá capturando aqui o Ivelton. Beleza. A gente vai dar uma surra nele. Bora, meu filho. Acelera. Cala a boca, Isaac. Toma logo uma surra e vambora. Acelera pra nós aí. Gileza. Marowak. Vai tomar só uma? Uma só? Uh, não tomou uma só. Que merda, cara. Não acredito nisso. Tá, é. Se eu tivesse agora o Lick, né? Eu poderia ter vencido de primeira. De primeira não, porque tem que quebrar o boneco do Mimikyu, né? Mas eu poderia ter vencido com o HK. Acho que pior que o HK também não. Ah, beleza. Tá, não. Vamos botar o chato mesmo. Acho que não tem nada muito que possa usar, não. Vou usar o Mega Drain. Aí recupera um pouco da vida que ele tirou, né? Eu vou ficar nisso aí. Ele tira 10, a gente recupera 9. É isso, 9? Acho que é 9, né? É 9. Milão de XP. Beleza. Tá, blá, 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 blá. Que é o fóssil do Tyrantron. Certo? Mas se eu não me engano, lá pra frente dá pra gente conseguir o seu fóssil do mesmo jeito, né? Se eu não tô enganado, a gente consegue todos os fósseis aqui. Não aqui na caverna, mas enfim, né? Mas no jogo a gente consegue encontrar todos os fósseis. Agora pra sair dessa caverna aqui vai ser tenso, viu? Vamos tentar chegar logo lá na segunda cidade, mesmo que dê uns 20 minutinhos aqui. Já aqui deu 18, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá na segunda cidade. Pra... Pra gente... Oh, um riolo! Ah, um riolo! Ah, eu quero capturar. E agora? Ai, que delícia. Eu acho que nem tem Pokébola. Eu tenho a Dusk Ball só. É. Por que eu quero riolo? Por que o riolo a gente pode trocar lá na frente, pelo Type Nu, né? Com o rival. A gente dá um riolo pra ele. É um riolo ou um luca? Eu não lembro. Mas acho que é um riolo. Ele dá pra gente um Type Nu. O Type Nu é interessante, cara. Não é o que a gente vai usar, mas é só tipo um pouco como eu não pego. Eu queria, pelo menos dessa vez, escolher ele. Certo, deixa eu guardar aqui o nosso Sublight Shinito. Nosso Shinito. Eu devia ter botado o nome dele de Shinito, né? Mas já foi. Beleza, deixa eu comprar aqui. Utilitérios. Tá, o Super Happy Hour dá pra comprar. Doze, então a gente vai comprar quatro. Acho que quatro é mais do que o suficiente. Certo. Tá, a gente vai ser o primeiro Ginásio, né? Então bora aqui o Movie Tutor. A gente tem Sidal Beam. Pera aí. Vou ter que trocar o botão, cara. Sidal Beam, Iron Defense, Magnet Rise. Eu acho que Magnet Rise é nem a plant, mas eu acho que ele é do tipo... Do tipo Metal. Bounce. Roleplay. Aqua Tail. Endeavor. E Zenhead Bud. É nenhum ataque aqui. É que não dá ainda. Nenhum ataque que seja favorável pra gente, não. Ó, ok. Vamos correr aqui. Acelerar. Aqui o véio vai dar pra gente o machado. Fala, véio. O machado pra cá. Depois eu vou voltar aqui. E vou pegar os itens que ficaram pra cá. Mesmo que a gente pegue agora, a gente não vai usar eles. Tá, não deixa eu ver. Eu acho que é aqui que a gente pega o Pip-Plump. Eu não lembro. Se é depois do Ginásio ou é antes. Exatamente aqui mesmo. Então eu não devia ter comprado. Eu não devia ter comprado. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Pegar o item já, né? Pra aproveitar. Vamos vender alguma coisa e vamos comprar Poké-Bola. Eu não devia ter comprado Repel. Tinha que ter comprado Poké-Bola. Ah, beleza. Atletários, venda. Tá. Vamos vender esse troço aqui. A gente não usa mesmo. Hairbone a gente também não usa. Oh, Hairbone é 2,500, cara. Moonstone a gente não vai usar. Trabalho milão, Moonstone. Jeans Wind também. Eu acho que é só isso que dá pra vender, né? Não sei se é Deus que volta, mas foda-se. Beleza, temos 10 contas agora. Que compra tudo de Poké-Bola. 18. Beleza. Ok. Eu vou colocar o Torra Cat no começo. Aqui não vai chegar na segunda cidade não. A gente só vai capturar aqui o... O Peeple Up mesmo. Certo. Vamos lá. O que que eu ia falar? O Torra Cat porque mesmo que o Peeple Up não seja level alto, né? A gente colocar um que não é super efetivo nele, pode ser que ajude. Pode ser que ajude um pouco. Certo. Agora é bem lhe aparecer, rapaz. Não é pra ter feito isso não, idiota. Dig de Buff. Então tome duas pesadas na boca. Mais duas pesadas. Mais duas pesadas na boca. Beleza. Clefairy. Ah, eles são fada ou animal. Eles não são mais do tipo normal apenas, né? Por isso que eles não tomam HK. Eles são fadas agora, né? Dig de Buff e o... E o... E a Clefairy. Uh, já veio. Ótimo. Tá. Não tem o que usar. Todo mundo deve ir muito alto. Eu vou arriscar, cara. Deixa eu deixar aqui no... Time é normal. Aqui pra gente poder usar a nossa mandinha, né? Um, dois, três, abc, eu acho. Errei o time, quer ver? Hum. É, errei o time. Ah, tá. Deixa eu acelerar aqui. Beleza. De novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, abc, eu vou abaixou. Vai, vai, vai. Um. É. Aí, tá. Você tá querendo me zoar, B-Clubb. Você tá querendo tirar onda com a minha cara. Nossa, que crítico ainda. Super efetivo crítico, hein? Um, dois, três. A B segura pra baixo. Mas eu acertei o time, hein? Mas eu acertei, hein? É, mas adianta porra nenhuma. Ah, tá. Deixa eu, deixa eu ver se ele acorda. Tá pelo menos um Ember, cara. Se bem que de 20, 11 levels acima, né? 11 levels acima ele vai morrer. Uh, não morreu. Que maravilha. Olha, vai, a cabeça foi pra baixo. Ah, não foi. Bora, vai, vai, vem, 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 vem logo. Um passarinho audito. Droga, cara. É, vai, ferrou. Deixa eu botar o Growvile só pra tancar. Isso que eu acho. Caramba, mas nem um tancou porra nenhuma. Não tancou, ó. Ele nem, 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 nem girou a Pokébola. Caralho, mano. Vamos, Piplup, maldito. Caramba, cara. Chatão, velho. Olha. Meu Deus do céu. Vai ser igual o Trickle, cara. O Trickle a gente ganhou todos os Pokébolas, né? Não veio. Ah. Sai, mensagem. Vai, 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 vai. Não. Quantos Pokébolas tem? Peraí. Quatro. Deixa eu usar essa Primeiro Ball só pra usar mesmo. Nossa, se ele capturava na Primeiro Ball eu ia dar risada, cara. Ah, eu não acredito. Peraí. Rewind. Quinze segundos. Beleza. Tem que usar o poder de cheats, né? Porque o animal apertou errado. Vai, 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 vai. Peraí. Aqui. A Bíblia debaixo veio. Amém, senhor? Ah, tá. Nome do Piplup vai ficar em aberto. Certo. Deixa eu só voltar pra colar a galera aqui e finalizar o vídeo, né? Puta merda, cara. Eu ia falar pato, mas pinguim desgraçado, cara. Vou botar o nome dele de Mano. Isso eu não coloco agora porque se a gente mudar o nome do Pokémon agora, sem as insígnias, né? A gente, ele vai desobedecer a gente. Senão já mudava agora. Colocava Mano. Tá dando onda, né? Vamos o que ele tem. Certo. Sem itens, ele veio com Torrent, que aumenta, né? Os ataques do tipo Água. Certo, ele veio com Bubble Pound e Ground, Grow, né? E ele via... Isso dá mais ataque pra ele, só que dá menos Special Defesa, né? Ele tem 8 pontos de IV, eu acho que é IV, né? Não é IV, não é IV. Em HP e 27 em... Em ataque, é isso? Eu não entendo muito bem. Eu acho que é isso. Não lembro como é que veio isso aqui. Mas, enfim, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Se curtiu, se inscreve no canal. Deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.